Jaque, a galera quer te ouvir. Quais são as oportunidades que você mais tem visto? O que é que tem chamado a atenção para você como investidora? E já já tem mais. Guilherme Cunha, Mercado à Vista, do Leta e Indifute. Diga, Jaque. Eu tenho acompanhado muito o leilão do Tesouro. Eu não sou tão conservadora, eu coloco em instituições privadas. Mas por quê? Porque os volumes têm me chamado a atenção. O Gui comentou que estava fraco em Bolsa, na renda fixa também. Tivemos, de novo, mais taxas, maiores do que aquela última que eu comentei. Com volume muito baixo em NTNF. Quer dizer que gringo não está aportando na renda fixa no Brasil. Isso me preocupa porque a renda fixa não está também na Bolsa. Eles são importantes para manter a Bolsa, o fluxo. Então, a gente não consegue segurar sem eles. E assim, volume baixo com taxa muito boa. A gente está falando de taxas próximas de 14% no Tesouro Direto, em pré-fixados. Isso é valioso o que você está colocando na mesa aqui. Porque, em resumo, nós estamos dizendo o seguinte. O fluxo gringo não está vindo para a Bolsa. E aí alguém poderia intuir. Então, está vindo para a renda fixa. Não está. Era só uma imaginação. Pois é. É só uma imaginação. Quer dizer, o que sugere que o gringo está freando a mão em relação ao bolso. Não está colocando a mão no bolso. E acho que essa perspectiva de recessão ajuda a explicar muito disso, né Gui? Sim, porque apanhou na Bolsa de lá. Não vê sentido que não vai recuperar aqui também. Porque aqui não está em dólar. Então, ficou esquisito. Essa informação da Jaque é realmente extremamente valiosa. Se não entra fluxo aqui, dólar fica de novo pesado, dólar fica alto. E a Bolsa de Valores perde aí mil por cento de atentividade. Porque se o gringo não vem para o Brasil para ganhar 15% já carimbado, não vai comprar papel aqui que tende a cair o lucro nos próximos trimestres. Cenário esquisito. Pois é, meu amigo. E acaba batendo num dos pilares da tua tese, que é a nossa renda fixa está mais atraente. Isso é inegável, indiscutível. Mas não está se traduzindo neste momento com entrada de fluxo para a renda fixa, nos conta a Jaque, muito por causa dessa aversão a qualquer tipo de risco. Mesmo no caso de uma classe de ativo que oferece muito pouco risco, dadas as condições atuais. É, porque ele entra sem saber. Ele não importa quem vai ganhar a eleição. Porque ele já entra carimbando sabendo quanto ele vai ganhar. Prefixado, diminui o duration por causa de cupom. Então, para ele, não tem colocado. E aí, outra coisa que eu já tinha comentado na minha participação na terça passada, que institucional também não tem pego taxa prefixada no Tesouro. E o que isso me diz? Aversão risco ou querem mais premium? Então, o que a Jaqueline fez? Parou a mão um pouco no prefixado, que eu já tinha comentado. Estou pegando muita coisa no secundário pós-fixado, que eu consigo R$155,00 do CDI, até muita taxa. É taxa de renda variável, dormindo, sem volatilidade, com fundo garantidor de crédito. E estou utilizando um pouco de IPCA, porque eu gosto. Lembrando que a Jaqueline não gosta de estender muito os seus vencimentos. Então, o meu IPCA é curtinho, 2026. E aí, eu uso um pouco de crédito privado. Não uso tanto mais. Quem não quiser crédito privado, que tem que fazer análise de empresa, ver alavancagem, sem problema nenhum. Que tem também aí, CDB pagando e IPCA mais 10, você consegue achar. Olha isso, né? Olha essa fotografia. É muita taxa, gente. A gente não vê taxa. E aí, assim, quem conseguir fazer uma composição e diversificar, e não vai precisar tirar antes, gente, porque lembra que sofre marcação a mercado alguns títulos, tá? Então, se for para você se colocar no NTNB, exemplo de 2026, que você leve a carrego, ou que você entenda o momento de você sair. Porque você pode tomar spread, pênalti ali, né? Aquele bom e velho pênalti. E aí, gostou desse conteúdo? Olha, de segunda a sexta, das 8h30 ao meio-dia, tem muito mais ao vivo aqui no YouTube do TC. Eu te espero no Expresso da Manhã. Até lá! E aí, gostou desse conteúdo?